O que é sempre uma canção, vamos lá? O que dá sentido à vida? O que dá sentido à vida É o quê? É a parte no card Para quê? Para quê a nossa vida Seja sempre o quê? Seja sempre o quê? Mais uma vez, o que dá, o que dá? O que dá sentido à vida É o quê? É a parte no card Para quê? Para quê a nossa vida Seja sempre o meu Senhor Louvado seja 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 o meu Senhor Louvar dos senhores ao meu Senhor Eu louvarei Eu louvarei, 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 louvarei Eu louvarei ao meu Senhor Mais uma vez Louvarei, 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 louvarei Eu louvarei ao meu Senhor Louvarei, 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 louvarei Eu louvarei ao meu Senhor Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei Eu louvarei, eu louvarei, eu louvarei ao teu Senhor Vamos tentar um pouquinho? Algumas vezes práticos Vai ir um feminino do lado de cá E um do lado de lá, pra quem não o conhece Vai ir umas comidas só do lado de lá Nós vamos ter um intervalo agora